Um pacto para combater a violência contra mulheres, crianças e adolescentes. O apelo foi feito pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, no painel que discutiu o poder da mulher na política, na marcha dos prefeitos. Segundo a ministra, é preciso mudar dados que mostram o Brasil como o quinto país que mais mata mulher no mundo e o pior lugar para se criar meninas. É preciso ainda ter um olhar especial para mulheres que não recebem a devida atenção do poder público. Temos 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil. Temos as mulheres indígenas, 890 mil índios no Brasil. Nós temos a mulher seringueira, nós temos a mulher pescadora artesanal, nós temos a mulher catadora de coco. Também presente na marcha dos prefeitos, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou portaria retirando a exigência de que as prefeituras informem dados como a utilidade e o estado de máquinas financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento. A ministra também defendeu a regularização de terras em poder do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós precisamos dar os títulos, nós precisamos regularizar os assentamentos. A ministra também afirmou que vai incentivar o uso de produtos orgânicos na merenda escolar. Isso eu quero incentivar através de hortas, pequenas hortas caseiras, fundo de quintal, podem ser até urbanas.